Por favor, pelo nosso amor Pensa aí, eu tô louca por você Eu te machuquei, pois venceder Eu não quero perder teu coração Vamos falar mais alto que a paixão Pensa aí, eu tô louca por você Eu te machuquei, pois venceder Eu não quero perder teu coração Vamos falar mais alto que a paixão Pensa aí, eu tô louca por você Pensa aí, eu tô louca por você Eu te machuquei, pois venceder Eu não quero perder teu coração Vamos falar mais alto que a paixão Pensa aí, eu tô louca por você Eu te machuquei, pois venceder Eu não quero perder teu coração Vamos falar mais alto que a paixão Eu te machuquei, pois venceder 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 Aplausos 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 Amém. 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 Maravilhosa. Amém. 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 Amém.